Saravá, seu trancarão, universidade! Fecha o mojambá! Fecha! Lá! O Dorum, quando o mundo foi criado Decretou a todos os orixás Que o mundo precisava de algum som E assim, quando o mundo se criou O Dorum chamou todos e falou Componham em meu mundo o Axé 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 Compartilhem a live em grupos públicos Quem conversou Livrando esses sons Algum foi quem de inspiração Está chegando agora, eu sou o Pai Wagner de Baralanã Sacerdote de Umbanda Sagrada aqui em Badanagô O Magista pela Goete Salomânica Compartilhem a nossa live em grupos públicos Pois só os compartilhadores serão respondidos Acima de 300 compartilhamentos Estamos começando essa live maravilhosa E mais forte que o bater de um tambor Bater no seu machado era Xangô E mais um som a todos ele mostrou Axé 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 Do caminho uma linda mulher surgiu junto a ela o som vindo de um rio El Oxum com sua beleza veio avidar E de longe a sua lua eu vi o Oxó com seu aço viu E o louro fez a terra tremer até Axé Seja bem-vindo, Antônio. Ajo, salve, etam. As lives vão continuar, depende do compartilhamento das pessoas. Quanto mais compartilhamento, mais lives nós fizemos, gente. E o som das plantas veio com o sangue. E então todos chustaram pra Oxalá, que misturou sons e foi avisar. Que esse som se chamaria música. Axé, 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 Axé. Me proibiram de compartilhar. Axé, 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 Axé. Entrou na live, compartilha. Clientes antigos, compartilha o máximo de grupos que puderem. É Mojibá, seu eixo rei, é Mojibá. É Mojibá, seu eixo rei, é Mojibá. Seu tranca-rua, na quimbanda, é Mojibá. É Mojibá, seu tranca-rua, é Mojibá. É Mojibá, seu tranca-rua, é Mojibá. Sete porqueira, na magia, é Mojibá. É Mojibá, sete tronqueira, é Mojibá. É Mojibá, sete tronqueira, é Mojibá. E a pomba gira, na defesa, é Mojibá. É Mojibá, pombogira, é Mojibá. É Mojibá, pombogira, é Mojibá. Eixo veludo no inferno, é Mojibá. É Mojibá, eixo veludo, é Mojibá. É Mojibá, eixo veludo, é Mojibá. Seu viramundo na virada, é Mojibá. É Mojibá, seu viramundo, é Mojibá. É Mojibá, seu viramundo, é Mojibá. Sete tronqueira, na magia, é Mojibá. É Mojibá, sete porteira, é Mojibá. É Mojibá, sete porteira, é Mojibá. É Mojibá, cangaro sul, é Mojibá. É Mojibá, cangaro sul, é Mojibá. É Mojibá, cangaro sul, é Mojibá. É Mojibá, tiriri, lá no retorno, é Mojibá. É Mojibá, seu tiriri, é Mojibá. É Mojibá, seu tiriri, é Mojibá. É Mojibá, seu marabô, é Mojibá. É Mojibá, seu marabô, é Mojibá. É Mojibá, seu marabô, é Mojibá. E o Exumangueira na virada é Mojibá É Mojibá, Exumangueira é Mojibá É Mojibá, Exumangueira é Mojibá Sete em cruza na virada é Mojibá É Mojibá, sete em cruza é Mojibá É noite pra sete intros, é noite pra Na porta da Calunga eu vi Um moço bonito a sorrir Na porta da Calunga eu vi Um moço bonito a sorrir Calunga Alaruê, Calunga Diogo Mejê Calunga Alaruê, Calunga Diogo Mejê Tá muito bom essa live, uma energia muito boa gente, vocês não fazem ideia Lembrando essa semana, quem quiser fazer seus pedidos Pra Maria Padilha das Almas, façam seus pedidos Vai ser cobrado um axé simbólico Mandem WhatsApp, façam seus pedidos Mesa pra Maria Padilha das Almas Pra Trenca Rua das Almas Quem não tem condições de participar de um ebó grande sozinho Façam seus pedidos Mesa pra Maria Padilha das Almas E pra Exu Trenca Rua das Almas Trabalhos individuais Dois axés separados Quem quiser participar vai ser cobrado só o axé gente Calunga Alaruê, Calunga Diogo Mejê Na porta da Calunga eu vi, eu vi Um moço bonito a sorrir Calunga Alaruê, Calunga Diogo Mejê Na porta da Calunga eu vi, eu vi Um moço bonito a sorrir Calunga Alaruê, Calunga Diogo Mejê Na porta da Calunga eu vi, eu vi Um moço bonito a sorrir Calunga Alaruê, Calunga Diogo Mejê Quem quiser participar chame no ato gente Mil moço bonito a sorrir Calunga Diogo Mejê Dona do meu caminho, segura Marcelo Bará Quando o sol aqui não mais brilhar Quando o da noite está na frente Você acabou de ser bloqueada minha irmã Se não que está na hora É ele que chega agora Já deu meia noite Branca Rua que chega aqui Quando o sol aqui não mais brilhar Quando da lua seu clarão refletir É sinal que está na hora É ele que chega agora, já deu meia-noite Tranca a rua que chega aqui Jurou amar alguém na encruzilhada Jurou fazer o bem de madrugada Pede com fé companheiro e amigo leal E leva a feitiço e também me faz o mal E toda vez que na rua caminhar E eu vi ao longe sua voz a ecoar Tenho certeza que agora eu não ando sozinho Se eu tranca a rua é o dono dos meus caminhos Quando o sol aqui não mais brilhar Quando da lua seu clarão refletir É sinal que está na hora É ele que chega agora, já deu meia-noite Tranca a rua que chega aqui Quando da lua seu clarão refletir É sinal que está na hora É ele que chega agora, já deu meia-noite Tranca a rua que chega aqui Jurou amar alguém na encruzilhada Jurou fazer o bem de madrugada Jurou amar alguém na encruzilhada Ângela Jesus Será que o Felipe volta? Ângela Jesus Peço no dia que logo vai nascer E o meu peito se enche de emoção A esperança invade o meu ser Eu sou feliz e gosto de viver Ângela Jesus Existem pequenos obstáculos que impedem a volta de vocês, minha filha Fazendo uma amarração, uma boa aberturas ali Pra vocês terem a oportunidade de ficarem junto Aproveita, faça teus pedidos Essa semana tem mesa pra Maria Padilha, gente Vamos aproveitar, ok? A Vanessa Santos pergunta se o Alisson vai vir pros caminhos dela Vanessa Santos Sou protegido de abaluaê Que eu sou de paz, mas sou um lutador Vanessa Santos Cês tem uma caminhada junta, minha filha Tem que dar um empurrãozinho pra fazer isso aí virar um relacionamento Sará, gravidez só marcando consulta, Sará Espiritualidade também, Leandro Douglas Soares Douglas Soares Furtado Vem trabalho pra ele, pro Douglas Douglas Teu profissional tá balançando bastante, meu irmão Tem bastante cortes nos teus caminhos Principalmente rumo a emprego Tem bastante cortes, meu filho Tá na hora de fazer uma firmeza Uma abertura de caminho com algum ali Zete Santos Zete Santos Coloca a pergunta um pouco mais curta E compartilha a live, Zete Zete Santos Santos Primeiro a pergunta tá muito grande Muito grande mesmo a pergunta Segundo Tem que compartilhar pra ser respondida Taís da Veiga Vou ganhar minha causa na justiça Causa trabalhística Taís da Veiga Ficar com Deus e Nossa Senhora Taís, tu tá com bastante cortes ali Xangô grita por justiça na sua vida, minha filha Xangô gritando por justiça E povo de Exu pedindo alguma coisa ali Se você quer ganhar essa causa Ta na hora de fazer alguma coisa Pra vir a teu favor o resultado, filha Jorge Luiz Vou conseguir emprego? Jorge Luiz Será que o Jorge Luiz vai conseguir emprego? Jorge Luiz Nossa Senhora Jorge Tu tá com pequenos cortes Principalmente no teu profissional Teus caminhos tem bastante obstáculos Pra tu conseguir emprego Gente O pai vai explicar mais uma vez Evitem perguntas grandes Não respondam gravidez Não respondam espiritualidade Traição Saúde E gravidez Só marcando consulta Evitem colocar perguntas grandes Quem colocar pergunta grande Vai ser bloqueado Gente Eu tô pedindo Implorando Pra não fazer Taís da Veiga Chama a gente no Whatsapp E vamos ver o que dá pra fazer Pra estabilizar a sua vida E trazer uma resposta boa nessa audiência Rafaela Sobre a vida seria um geral Geral Só marcando consulta Cláudia Guimarães Financeiro Cláudia Guimarães Cláudia Teu financeiro Tá balançando Bastante Cláudia Bastante obstáculos No teu financeiro Também vejo vestígios De demanda Atrapalhando O seu crescimento Filha Tá na hora De fazer Uma boa Quebra de demanda Pra estabilizar E abrir Teus caminhos Para a prosperidade O Gunja Vem de alvorada Mas ele é o Gun do Sol O Gun da Lua Rafaela Joaquim Um conselho para Marinês Alves Marinês Alves Um conselho Marinês Alves Muito cuidado Com os seus caminhos Minha filha Tá passando Por uma fazinha ruim Vida amorosa Balançando Bastante Cê tá com vestígio De feitiço O povo de Exu Confirma isso Filha Ele é o Gun da Rua Ele é o Gun Mejê Mas ele é o Gun Do Sol O Gun da Lua Ele é o Gun da Rua Ele é o Gun Mejê Mas das quatro Da manhã O Gun Já vem De alvorada Cláudia Cláudia Chama nós No Whats Cláudia Ou contato direto Na página Cristiane Gonçalves Meu trabalho Cristiane Gonçalves Minha filha Tá com as portas Fechadas Fechadas Principalmente No ramo Profissional Isso acaba Trancando O teu Crescimento Profissional Oportunidades Que podem Aparecer Na sua vida Isso atrapalha Muito O teu Crescimento O teu desempenho O dinheiro Entrar na sua vida Filha Oi Baba Oromio Irmão De Acele O Vodum Baba Oromio Boa noite Beta Axé Minha irmã Seja muito Bem-vinda Lucy Mary Compartilha A Fabiana Ela é casada Com o José Fabiana Fabiana Teu casamento Tá balançando Minha filha Tá passando Por turbulências Isso Fabiana Fabiana Bia Sider Tá balançando Muito Mexendo Muito Com o sentimental De vocês Tá balançando Bastante A vida De vocês Zé Santos Compartilha Vida Trabalho Amor Minha filha É uma pergunta Por pessoa Uma pergunta Ou marca a consulta Que eu vou esclarecer Tuas dúvidas Durante uma hora Só Marisa Correia Vida amorosa Solteira Marisa Correia Marisa Correia Vida amorosa Solteira Minha filha Tá com obstáculos Na vida amorosa Bastante cortes Ali em recomeços A parte sentimental Tem bastante obstáculos Isso tá atrapalhando Bastante Principalmente Seus relacionamentos Lucimar Eu não respondo Saúde Ao vivo Só marcando consulta Edlimar Alves O número da Mega Sena Acho que tu vai ter que jogar E arriscar Porque se eu tivesse O número da Mega Sena Eu não daria pra vocês Eu ganharia sozinho A Ivory Fernandes Causa na justiça Ivory Fernandes Ivory Fernandes Ivory Fernandes Ivory Fernandes Muito cuidado Xangô gritando Por justiça Logo em seguida Tem cortes Ali Principalmente No teu lado Ali nessa audiência Ali Muito cuidado O povo de Exu Me confirma documentos Ali Tá na hora De fazer alguma coisa Da noite Pro dia Pra estabilizar Isso vinha O mais rápido possível Pra ti Meu filho Beta Casa Grande Vou conseguir emprego Beta Casa Grande Beta Casa Grande Vou conseguir emprego Beta Casa Grande Beta Teus caminhos Tá totalmente abertos Para o emprego Meu filho Totalmente abertos Logo em breve Você tá conseguindo Um emprego Que vai ter Um crescimento Muito bom Barbará me confirma As portas abertas Para o seu crescimento Profissional Filha Elisete Santos Ali eu te bloqueei Elisete Que eu tô pedindo Deus no começo Da live Pra te compartilhar Tava a fazer pergunta Falar que tem Um tranca rua De alma Falar que tem Uma padilha Das almas Que tem um Ogum Minha filha Se você fosse De religião Você não tava Na minha live Pedindo emprego Você não estava Na minha live Desculpa falar isso Gente que é de religião A gente não procura ajuda Em live Principalmente Live de religiosos A gente tem O nosso sacerdote Que joga pra gente Nos traz o crescimento A elevação Material e espiritual Filha Desculpa E outra A gente tem que ser Iniciado na religião Pra saber Quem é nossos guias É geral Gente Só marcando Consulta É geral Mário da Fonseca Filho Mário da Fonseca Filho Casado Mário Vida amorosa Meu irmão Muita turbulência Arruma tua casa Muita turbulência Muito cuidado Muito cuidado Com as amizades Que estão em seus caminhos Muito cuidado Isso tá vindo Atrapalhar o desempenho Amoroso Seu e da sua companheira Isso tá atrapalhando muito Tá balançando muito Com a estrutura De vocês ali Relacionamento De vocês Todos os dias Estão se desgastando Estão se desgastando Muito Meu filho Enquanto vocês compartilham O pai vai fumar um cigarro Bastante gente Não está compartilhando Amigo Amigo Jogue Cor Salve Adorente Seu tronca Filma Pouso Tempeira Rio Seu tronca Olha o pulmão O cigarrinho Pode O cigarrinho O cigarrinho O cigarrinho Amar A menos Salve Chute Lirida Calunga Laroe Meia noite Em ponto O galo Cantou Cantou Pra anunciar Que tiriri Chegou Ele vem da calunga De capa e cartola E tridente Na mão Esse eixo De fé É que nos traz Axé E nos dá Proteção Ele é Exu E vem nos avisar O seu punhal Ele cura Ele manda Ele faz Ele cura Exu Amor Eu perguntei a ele O que é Exu Ele vem me falar Exu Exu É caminho É alegria É vida É determinação É cumpridor da lei Exu É esperto Exu É guardião Exu É trabalho É alegria É velório Exu É viver É sangria É o encanto Exu É prazer Alaruê Alaruê Exu Exu Alaruê Exu 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 Amor Deu Bar É sua Falange Exu Tiriri Para Trabalhar Esse é o Tranca Rua Maria Padilha Exu Marabô Alaruê Exu Seu Zé Pilita Vamos compartilhar Gente Salve Salve Alaruê Exu Maria Farrapi Dona Figueira As sete Saia Pomba Gira Rainha Rosa Vermelha Sete Catacumba Exu Caveira Firmo Ponto Aí E o Exu Capa Preta Anunciou A festa Do Exu Tiriri É meia Noite É meia Noite Ponto Valor É meia Noite Ponto Um Galo Cantou Cantou Pra anunciar Que Tiriri Chegou Cantou Pra anunciar Que Tiriri Chegou Vem 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 Capi Cartola E Tridentina Mão Esse Exu De fé É que Me traz Axé E me Dá Proteção Exu Odara E Ele Corta Demanda Deixa Cura Exu Amor Juba Larue Exu Amor Juba Perguntei a ele O que é Exu Ele Vem Me Falar Exu É Caminho É Aleguia É Vida É Determinação Exu Exu Subidor Da Lei Exu É Esperto Exu É Guardião Exu É Trabalho É Alegria É Velório Exu É Viver Exu É Prazer Alaruê Alaruê Exu Exu Vamos Compartilhar Enquanto O pai Fuma Daqui A pouco Eu tô Começando Tudo De novo A responder Exu Amor Juba Traz Su Afalange Exu Diriri Para Trabalhar Vem Seu Tranca Ruas Mariapa De Exu Marabu Sete Cruzilhadas Seu Sete Lista Aqui Chegou Vamos Compartilhando Deixa eu ver Quantos Minutos Nós Estamos De Live Gente 32 Minutos Vamos Compartilhem E Rosa Vermelha Sete Catacumba Exu Caveira Firmo O ponto Ali E O Exu Capa Preta Anunciou A festa Do Exu Tiriri É Meia Noite Em Ponto Cobalaro Exu Exu Amor Juba Terra De Anjo Cidade De Satanás Vem Falar Da Falsidade Em Nome De Ferra Brás Mas Terra De Anjo Cidade De Satanás Vem Falar Da Falsidade Em Nome De Ferra Brás Ontem Eu Era Caçador Hoje Eu Que Sou Caçado Por Amigos Invejosos Que Viviam Do Meu Lado Amizade É Uma Árvore Que As Esquisa Folha Seca São Pedidos De Maldade Enviado Pro Capeta Amigo Invejoso Preste Muita Atenção Nunca Lhe Fiz Maldade História Sai 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 Da Minha Vida Porque Eu Sou Árvore Do Bem Vim Maldita Árvore Maldita Tão Bonita Sai De Baixo Da Sombra Dela Que Ela Esquenta Árvore Maldita Tão Bonita Sai De Baixo Da Sombra Dela Que Ela Esquenta Deu Meia Noite Exu Plantou Uma Raiz E Nasceu Uma Figueira Muito Bonito Ponto Antigo De Exu Gente Exu É Odara Exu É Vida Exu É Caminho Exu É Alegria Exu É Determinação Exu É A Certeza Que A Gente Vai Chegar Em Algum Lugar Exu É O Nosso Guardião Nosso Companheiro 24 Horas Por Dia Falar De Exu É Uma Coisa Muito Emocionante Exu É A Certeza Que Nós Vamos Chegar Algum Lugar Exu É Vanusa Amaral Vida Financeira Vanusa Amaral Vanusa Amaral Vanusa Amaral Financeira Minha filha Teu financeiro Tá bastante Balançando Bastante Vanusa Muita Inveja Muita Entrega Muitos Cortes Muitos Cortes Nos teus Caminhos Cuidado Cuidado Vanusa Fazer Uma Abertura De Caminho Pra Ti Minha Filha Lucas E Tabata Vão Continuar Casado Lucas E Tabata Lucas E Tabata Tabata Lucas E Tabata Lucas Afirma Te Afirma Te Apluma Teu Casamento Tá Balançando Meu Irmão Balançando Bastante Corre Risco De Vim Ao Fim Pois Tem Bastante Cortes Na Vida Amorosa No Íntimo Do Lucas E Da Tabata Rorte Duvidada Damada Noite Exu Tirili O Carlos Vou Perder Meu Apartamento Carlos Alexandre Carlos E Alexandre Pois Eu Vi A Rainha Com Exu Rei Carlos Cuidado Tem Gente Torcendo Pra Tu Perder O Apartamento Povo De Exu Confirma Vários Cortes Ali No Financeiro Documentos Ali Tá Na hora Pra Fazer Alguma Coisa Da Noite Pro Dia Meu Irmão Pra Não Perder Seu Apartamento Ô Seu Marabô Tá Vindo Que Botou Um Monte Vez Relacionamento Mas O Orlando E Amanda Vão Ficar Junto Orlando E Amanda Orlando E Amanda Vai Tem Altos E Baixos Tem Gente Torcendo Pra Eles Não Ficarem Junto Altos E Baixos Ali Ó Pessoas Torcendo Pra Esse Relacionamento Não Ir Pra Frente Massarro Filho De Solteiro Atotou Meu Pai Atotou Massarro Filho De Obalua Aê Conversa Com teu Pai De Santo Meu Irmão Fazer Alguma Coisa Com a Pomba Gira Ali Pra Abrir Teus Caminhos Pro Amor Ali Pra Tu Conhecer Essa Pessoa Maravilhosa Que Você Tanto Procura Se Os Caminhos Estão Aberto Tá Na Hora De Você Olhar Com Esses Olhos Não Com Esse Meu Irmão Geralmente A gente Passa As Pessoas Passam Despercebidas Na Nossa Vida Nós Deixamos Passar Pessoas Importantes Da Nossa Vida Depois A Gente Tem Correr Atrás A Culpa Não É Da Religião A Culpa É Nossa Mesmo Pois Nós Somos Mortais Somos Seres Humanos Somos Falhos Seu Seu Pai De Centro Eu Consegui Resolver Me Chama No Whatsapp Vamos Fazer Alguma Coisa Para Você Encontrar Essa Pessoa Especial Que Você Tanto Procura A Nathalie Pergunta Se Ainda Existe Amor Entre Ela E A Companheira Dela Nathalie Nathalie Olha O Casamento De Você Está Muito Desgastado Muito Desgastado Chama Do Amor Se Apagando Vocês Estão Com Toque Dos Dois Lados Para Separação Para Você Uma Esquecer A Outra Praticamente Vocês Estão De Costas Uma Para Outra Existe Dois Poréns Ou A Gente Faz Uma Amarração Bem Feita Para Ter A Oportunidade De Vocês Serem Feliz Ou Faz Uma Boa Quebra De Demanda Para Realçar A Paixão Que Vocês Tinha Uma Pela Outra Andressa Pergunta Se O Jonas Vai Voltar A Falar Com Ela Andressa Povo de Exu Confirma Que Sim Povo de Exu Confirma Que Sim Só Estão Afastado Por Um Tempo Ali Dando Tempo Para Cabeça Também Pensando Um Pouco Na Vida Em Tudo Que Aconteceu Mas Tem Uma Comunicação Entre Vocês Exu É O Grande Comunicador Né Gente Se Exu Diz É Certo Que Vai Ter A Comunicação A Oportunidade De Vocês Conversarem Se Marcos Gonçalves Financeiro Marcos Gonçalves Financeiro Curacuma Vela Acesa Cortes No Financeiro Marcos Está Sendo Tocado Marcos Tem Feitiço Para Ti Está Balançando Muito Com A Estrutura Principalmente Com A Saúde Pai Eu Sei Confirma Está Mexendo Muito Com O Teu Sistema Nervoso Isso São Cortes Em Teus Caminhos Bastante Inveja Bastante Intriga E Tem Demanda Tem Feitiço Meu Irmão Igual Enxupenta Ninguém Vai Encontrar Sandrinha De Jesus Jesus Um Conselho Sandrinha De Jesus Sem Eixo Não Existe Sandrinha De Jesus Um Conselho Minha Filha Teus Sentimentos Balançam Bastante Minha filha Muito Cuidado Não Se Desgaste Não Se Entregue Totalmente No Relacionamento Isso Balança Muito Com a Estrutura E Te Traz Decepções Isso Mexe Muito Com o Teu Sistema Nervoso Com o Teu Emocional Teu Profissional Também Não Se Dedique Muito Não Se Dedique Pois Em Volta De Ti Existe Muita Inveja Muita Intriga Tá Na Hora De Afastar Essas Energias Da Sua Vida É A Menina De Jesus Macumba Beta Frazão Financeiro Com Uma Vela Acesa Igual Chupimenta Beta Frazão Financeiro Beta Frazão Financeiro Beta Opa Beta Tem tipo Uma nuvem Em cima Da tua Vida Minha Filha Teu Financeiro Tão Bonito Tão Bonita Tão Bonita Pro Crescimento Caminhos Aberto Coisas Boas Se Direcionando Pra Ti Minha Filha Mas Os Seus Pensamentos Estão Te Jogando No Esconder Do Crescer Tá Na Hora De Estabilizar A Tua Vida Te Dar Condições De Você Caminhar Ter A Prosperidade Dentro Da Tua Casa Trazer Harmonia O Manto Sagrado O Crescer O Prosperar Seja Muito Bem-vindo William Hoje É o meu Filho Axé Facão Já Tá No Assentamento Do Pai Ogum Facão Muito Obrigado Pelo Carinho Muito Obrigado Pelo Carinho Que Vocês Têm Com Nossa Vida Religiosa Muito Obrigado Mesmo De Coração Facão Tá No Assentamento Do Ogum Me Sinto Só Muito Ultimamente Beta Frazão Vamos Mudar Essa Tua Vida Minha Filha Vamos Te Trazer O Crescimento Vamos Estabilizar A Tua Vida Teu Emocional Vamos Trazer O Dinheiro Pra Sua Vida Teus Caminhos Fazer Você Crescer Decolar A Paula E o Wanderson Vão Parar De Brigar Compartilha Que Eu aviso Se Vão Parar Beta Só Você Pode Dominar O Seu Eu Tenho Que Entender Uma Palavra O Despertar O Despertar Para O Crescimento O Despertar Para A Vida Gente Despertar Para O Grande Amor Para O Crescimento Para Prosperar A Oportunidade Está Passando Na Vida De Vocês Vamos Destravar A Riqueza Na Vida De Vocês Abrir Seus Caminhos Trazer Condições De Vocês Puder Caminhar Gente Coisa Mais Feliz Que O Paz Vê É Ver Um Filho Crescer Ver Um Filho Progredir Ver Um Filho Prosperar Ser A Maior Riqueza Que Tem Pum Pai Ver O Filho Bem O Flávio Quer Trabalhar Por Conta Será Que Vai Dar Certo Flávio Oliveira Trabalhar Por Conta Flávio Oliveira Olha Flávio Os Caminhos Estão Totalmente Aberto Não Vai Ser Fácil Meu Irmão Vai Ter Altos E Baixos Vai Oscilar Bastante Mas Tenha Oportunidade De Ter O Crescimento Nada Como Determinação Traçar Metas Objetivos Na Sua Vida Encarar A Vida De Frente Quando Tiver Os Baixos Mostrar Que Você É Forte Que Você Tem Poder Que Você Tem Atitude Que Você Não Vai Desistir Cristiane Caldeira Vai Ter Volta Com Ademir Cristiane Caldeira Será Que Ademir Volta Cristiane Cristiane Tem Bastante Coisinhas Obes Tem Bastante Coisinhas Trancando A volta Sua Com Ademir Bastante Coisas Caiu Minha Carteira Nada Nada Não tem Dinheiro Tem Bastante Cois A carteira Do pai É Grande Mas Só Dívida Tô Brincando Tem Bastante Coisinha Atrapalhando Cristiane Bastante Coisinha As coisas Estão Atrapalhando A volta Do Ademir Pequenos Obstáculos Que Estão Estão Surgindo No Decorrer Isso Tá Mexendo Muito Com Seu Sistema Nervoso Tá Mexendo Muito Mas Vai Estabilizar Tem Possibilidade De Volta Se Não Tivesse Eu Te Avisava Agora Vou Conseguir Pagar Minhas Dívidas Se Compartilhar Vai Conseguir Teve Uma Que Botou Por que Que Meu Marido Me Despreza Compartilha Vamos Amarrar Ele Em Ti Vamos Fazer Ele Te Amar Estar Sempre Do Teu Lado Como Um Cachorrinho Te Amando Te Badulando Fazendo Todas As Suas Vontades Trazer Ele Para Tua Caminhada Botar Ele Que Nem Um Cachorrinho Na Sua Vida Sendo Apenas Seu De Mais Ninguém Sem Amizades Um Abraço Para O Pessoal De São Leopoldo Cadê Os Compartilhadores Vou Conseguir Pagar Minhas Dívidas Até Junho Quem Fala É A Sara Sara Ketlin Será que Ela vai Conseguir Pagar As Dívidas Até Junho E Agora O Que Ogum Vem Dizer Para Nós Sara Espiritualidade Confirma Que Sim Muito Cuidado Com As Amigas Muito Cuidado Vão Tentar Te Desviar Do Caminho Que Você Vai Seguir Isso Vai Balançar Bastante Vai Balançar Você Vai Se Encontrar Perdida Mas Vai Conseguir Pagar Suas Dívidas Porque Ogum Está Pagar Suas Dívidas Síria Mateus De Xangô De Santa Maria Mateus Ribeiro E A Ketlin Mateus Caô Cabecil Xangô Oxó Se Confirma Uma Reconciliação Muito Breve Vocês Estão Passando Por Uma Fasezinha Ruim Tem Bastante Cortes Na Vida Amorosa Sua Meu Irmão O Senhor É De Religião Muito Cuidado A Gente Que É De Religião Sofre Mais Tem Bastante Cortes Principalmente Na Vida Amorosa Tem Obstáculos Impedindo A Reconciliação Mas Seja Forte Seja Firme Seja Firme Filho De Xangô É Guerreiro É Lutador Você Vai Conseguir Ela De Volta Silvana Mulava Vamos Encontrar O Amor Silvana Mulava E Aí Silvana Será Que O Amor Está No Ar Silvana Silvana Vem Amor Para Silvana Ela Está Solteira Silvana O Amor Está No Ar Seus Caminhos Estão Totalmente Aberto Para O Amor Filha Vai Vim Um Relacionamento Para Ti Um Relacionamento Firme Forte Com Alicerce Bom Crescimento Uma Pessoa Que Vai Cuidar Vai Te Tratar Com Respeito Quem Confirma Isso É Manhã Ana Cristina Vem Amor Para Ana Cristina E Aí Ana E Agora Ana Será Que Vem Amor Para Ana Cristina Ela Está Sozinha Ana Cristina Ana Tu Está Com Bastante Cortes Principalmente Da Tua Vida Amorosa Bastante Obstáculos Impedindo Impedindo Seus Relacionamentos Darem Certo Você Está Passando Por Uma Fasezinha Ruim Minha Filha Isso Está Balançando Está Mexendo Muito Com A Estrutura Com Teu Emocional Algum Me Confirma Que Seus Caminhos Estão Aberto Só Tem Cortes Nos Seus Caminhos E Obstáculos Filha Povo De Exu Pedindo Uma Boa Abertura De Caminho Com Pombagira Para Realçar Lembrando Meninas Acabei de oferecer No começo Da live Semana Vamos Fazer A mesa Para Maria Padilha Cobrado Só O Achazinho Da Padilha Vamos Realçar Essa Mulher Que Existe Dentro De Vocês Essa Dama Da Noite Essa Poderosa Essa Mulher Que Vence Tudo Essa Mulher Que É Incapaz De Sofrer Para Um Homem Essa Mulher Que Conquista Essa Mulher Consegue Tudo Que Que Tem Os Homens A Seus Pés Essa semana Tem Mesa Para Maria Padilha Cobrado Somente O Axé A Josineide Pergunta Se o Edinaldo Volta Josineide Meninas Me Chamem No Whatsapp Que O Pai Tá Passando Pix Para Cobrar Só O Axé Josineide O Edivaldo Volta Não Volta Filha Relacionamento Balançou Balançou Desgastou Bastante Obstáculos Que Impedem A Volta Do Edivaldo Dinaldo Quem Quiser A Minha Mulher Está Colocando O Meu Whatsapp Gente Entrem Em Contato Pelo Whatsapp Mandem O Nome De Vocês Mandem A Data De Nascimento Mandem Uma Foto De Vocês Vamos Botar Os Pedidos De Vocês Na Mesa De Maria Padilha Das Almas Vamos Trazer O Amor Para A Vida De Vocês Vamos Trazer Essa Motivação Que Falta Na Vida De Vocês O Ser Feminino A Dama Da Noite Aquela Mulher Poderosa Vamos Trazer Ela Para Os Caminhos De Vocês Vamos Fazer O Amor Reinar Na Vida De Vocês Abrir Os Caminhos De Vocês Para O Amor Acreditem Dentro De Vocês Tem Uma Mulher Poderosa Que Conquista Qual Homem Uma Mulher Que Tem Os Homens Aos Seus Pés Quem Caminha Com Maria Padilha Não Sofre Por Amor Meninas Não Sofre Por Amor E Lembrando Tem Também Mesa Para Tranca Rua Das Almas Problema Na Justiça Problema Nos Caminhos Problema De Emprego Chamem Vai Ser Cobrado Só Um Axé Simbólico Gente Vamos Erguer Vocês Vamos Dar Condições De Vocês Caminhar Pois Vocês São Capazes E A Felicidade Está Nos Caminhos De Vocês Problema No Financeiro Contata A Página Me Chama No Whatsapp Mesa Patranca Rua Das Almas Tá Sofrendo Por Amor O Inverno Tá Chegando Não Vamos Passar Esse Inverno Sofrendo O Amor Está No Ar Gente Não Percam Pai Tô Solteira Não Arrumo Não Pega Nem Covid Vai Pegar Vai Pegar Um Bofe Maravilhoso Gente Nem Sei Quanto Tempo Eu Tô Aqui Ao Vivo Elzarina Santos O Walter Volta Elzarina Elzarina Os Pensamentos De Vocês Exaurina Estão Muito Longe Muito Longe Mesmo Os Caminhos De Vocês Não Se Cruzam Tá Na hora De Fazer Alguma Coisa E Trazer De Volta Pra Tua Vida De Coelho Você Precisa De Um Bofe Desse Então Me Chama No Whatsapp Vamos Trazer Um Bofe Maravilhoso Pra Vocês Vamos Botar O Homem Da Vida De Vocês Os Caminhos De Vocês Vamos Fazer O Amor Reinar No Ar Reinar Em Seus Caminhos Que Maria Padilha Despeje Um Tapete De Rosas Vermelhas Por Onde Vocês Passarem Que Essa Mulher Maravilhosa Que A Maria Padilha Faça Vocês Ser O Centro Das Atenções De Tudo Quanto É Homem Nessa Mundo Que Vocês Sejam A Coisa Mais Importante Que Eles Vão Ter Na Vida De Vocês Só Vocês Podem Tomar Essa Atitude Pai A Paula E o Wanda São Pai De Brigar Contata Nós Na Página Chama No Whatsapp Vamos Participar Da Mesa Da Padilha Vamos Acabar Com As Brigas Vamos Fazer Prevalecer O Amor Gente Problemas No Financeiro Não Tem Emprego Pai Trabalho Com Tranca Rua Das Almas Ali Mesa Para Tranca Rua Das Almas Vamos Fazer Nossos Pedidos Gente A Oportunidade É Agora Não Percam Tempo O Amor Está No Ar A Justiça Está No Ar Tudo Que Vocês Querem Vocês Vão Conseguir Pois Vocês Têm Fé Eu Quero Que Todas Essas Mulheres Que Estão Com Dificuldade No Amor Caminhem Pelo Tapete De Maria Padilha Que Maria Padilha Traga Condições De Vocês Serem Felizes Serem Amadas Do Jeito Que Vocês Merecem Que Padilha Realce A Beleza Feminina A Beleza Interior De Vocês Que Padilha Faça Vocês Ser O Centro Das Atenções De Todo Quanto É Homem Nesse Mundo A Fora Que O Amor Esteja Nos Caminhos De Vocês Maria Silva Financeiro Maria Silva Nena Maia Chama Não Na Página Vamos Participar Da Mesa Da Padilha Minha Filha Seu Financeiro Está Balançando Bastante Bastante Seu Financeiro Bastante Cortes No Teu Financeiro Filha Gente Quem Precisa De Mudança Na Vida Amorosa Casamento Está Acabando A Chama Do Amor Se Apagou Agora É A Hora Vamos Acender Essa Chama Do Amor Vamos Trazer Condições De Vocês Serem Felizes Vamos Trazer Oportunidades Na Vida De Vocês Vamos Realçar Reformular A Vida De Vocês Para Todas Vocês Caminharem No Tapete De Maria Padilha Que Quando Vocês Caminhar Na Rua Maria Padilha Largue Aquele Tapete De Rosas Só Vai Exaular O Cheiro De Rosas Vocês Serão O Centro De Atenções De Todos Os Homens Vocês Vão Ser A Diferença Aonde Vocês Estiverem Vocês Vão Ser O Centro Das Atenções Menos Faminto E Curioso Curioso Faz O Medo Lado A Lado Márcia Sena Financeiro Márcia Sena Márcia Espiritualidade Está Te Mostrando Pai Oxó Você Ainda Está Indicando Cortes No Te Financeiro Filha Na Hora De Fazer Uma Boa Abertura De Caminhos Para Estabilizar A Sua Vida Silvana Goulart Tem Compartilhar Silvana Para Ser Respondido A Paula E O Wanderson Também Tem Compartilhar Para Ser Respondido Né Gente Nilvânia Amorim São Leopoldo O Rio Grande Do Sul Financeiro Da Nilvânia Amorim Financeiro As Palavras De Um Livro Bastante Cortes Do Seu Financeiro Bastante Cortes Obstáculos Tá Balançando Bastante O Teu Financeiro Balançando Bastante O Teu Financeiro Tá Na Hora De Abrir Teus Caminhos Nena Maia Maia Minha esposa Tá Colocando Ali Meu Whats E Anda De Manjar Vai Lá Me Chama No Whatsapp Vamos Mudar A Tua Caminhada Vamos Fazer Teu Marido Te Respeitar Vamos Fazer O Teu Marido Te Respeitar E Te Amar Como Uma Rainha Maria Padilha Rainha Da Superfície De Qualquer Manhã Juliana Almeida E Luiz Tem Volta Juliana Almeida E Luiz Será Que Tem Volta Esse Casal Que Coisa Triste Juliana Almeida E Luiz Sem Final Final Juliana Almeida E Luiz Valeu A Pena Olha Vocês Estão Muito Distante Vocês Dois Se Só Não Estão Junto Por Motivo De Feitiço Filha Estão Praticamente Um De Costas Para O Outro Isso Está Balançando Muito Está Mexendo Muito Com O Teu Emocional Minha Filha Com O Teu Psicológico Está Na hora De Fazer Uma Boa Amarração Amorosa E Trazer Esse Bofe Para Sua Vida Filha Trazer Esse Bofe Para Sua Vida Silvana Goulart Goulart Rodrigues Compartilha A Marinês De Oliveira Vai Ser Demitida Marinês De Oliveira Minha Chefe Pensa Em Demitir Marinês De Oliveira Marinês De Oliveira Marinês De Oliveira Exu 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 Indicando Cortes Pequenos Cortes Principalmente No Financeiro Minha Filha Tu Na Tua Parte Profissional Tu Vai Passar Por Bastante Turbulência Isso Vai Mexer Muito Com O Teu Financeiro Você Corre Resco De Perder O Emprego Então Vamos Se Firmar Nesse Emprego Participa Da Mesa Do Exu Tranca Rua Das Almas Participa Coloca Teus Pedidos Agora É A Hora Gente Não Percam Tempo Conversa Muito Boa Tem Muito Trabalho Para Fazer Hoje Hoje É Dia De Macumba Em Casa 24 Horas Por Dia Macumba Todos Com Deus Que Pai Oxalá Abençoe Vocês Quem Quiser Participar Da Mesa De Maria Padilha Manda Um WhatsApp Quem Quiser Participar Da Mesa De Exu Tranca Rua Das Almas Manda Um WhatsApp É Um Preço Simbólico Para Vocês Participarem Dessa Mesa Vale Muito A Pena Que Padilha E Tranca Rua Tragam Muito Crescimento E Muita Oportunidade Na Vida Amorosa De Vocês Axé Irmãos De Fé Amorosa